Bom dia! Hoje é um dia muito especial, é o dia que o Senhor nos reservou para a gente empreender, conquistar, restabelecer relacionamentos rompidos, alcançar novos patamares de sucesso, de esperança e de fé. Se você não tomou café, pelo menos a palavra de Deus vai te preencher agora, depois você toma o café aí, mas eu tenho certeza que vai valer a pena você estar comigo aqui. Por favor, se você tem um pedido a fazer, vai colocando aqui, vai escrevendo aí, porque eu vou orar no final pela sua vida, vou pedir a Deus que realmente você alcance esta situação, esta bênção que você tanto espera. Dá um like aí na postagem, se inscreve no canal e divulga para todo mundo, porque todo dia nós temos aqui o Bom Dia com Oração. Hoje, quero ler com você Salmo 4, versículo 8, que diz assim, Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando eu era pequenininho, todos os dias, o meu pai recitava esse Salmo comigo e ele me ensinou e falou, Filho, antes de dormir, recite o Salmo 4, versículo 8. E eu então decorei e por muitos e muitos anos, todos os dias, antes de dormir, eu recitava o Salmo 4, versículo 8. Ele tem uma mensagem muito interessante. Ele diz assim, em paz também me deitarei e dormirei. A gente quando pensa que alguém vai dormir em paz, a gente fala, vai dormir em paz porque está tudo em paz. Vai dormir em paz porque está tudo conquistado, está tudo dominado, está tudo numa boa, está tudo na alegria, está tudo na vitória, está tudo na esperança, não tem problema com filho, não tem problema com mulher, não tem problema com marido, não tem problema financeiro, não tem problema na empresa, não tem problema de autoestima, não, não tem problema, não tem problema de não gostar de si mesmo, não, não tem problema. Só que o salmista está dizendo, em paz também me deitarei e dormirei. E ele não fala que é porque não tem problema, ele não fala que não é porque não tem desafio. Ele diz, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O grande desafio não é não ter problema, o grande desafio é o quão seguro você consegue estar em Deus mesmo com o problema. A grande questão não é se você está sendo ameaçado, se você está em luta, em dificuldade. O grande problema é se essas lutas, dificuldades, problemas roubam de você a expectativa de ser uma pessoa melhor, de amar mais, de perdoar mais e de ter uma intimidade com Deus que você nunca teve, que você nunca sonhou. Hoje, eu estou aqui para te dizer que muita gente tem insônia, muita gente não dorme direito, muita gente acorda de manhã totalmente destruído, com o corpo dolorido. Talvez seja o seu caso. Não porque tem problema, porque todo mundo tem. Não porque está com dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Acorde! A grande questão é que a pessoa não consegue habitar na segurança de Deus, se embrenhar na expectativa da manifestação de Deus, se focar na grandeza e no amor de Deus, se espelhar na santidade de Deus, se conectar com a justiça de Deus. Às vezes, o mundo é injusto. Tem hora que as coisas são complexas. Tem hora que parece que não tem jeito não. Não, não vou nem tentar, porque o negócio deu errado mesmo. Aí, o que Deus está dizendo para você? Está dizendo, olha, dorme tranquilo. Não perde o teu sono, não. Não perde a tua paz, não. Porque eu sou contigo. Eu garanto o teu sono. E eu garanto o teu acordar. E eu garanto o teu dia. E eu garanto a tua perspectiva. E eu garanto a tua possibilidade. E eu garanto a tua vitória. Nós temos que viver em Deus. Nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que nos unificar com o Espírito Santo de Deus. Hoje, eu quero orar com você. Mas eu quero orar para que você repreenda toda insônia na sua vida. Repreenda toda angústia incontrolável na sua vida. Não, chega. Tem um dia novo para você. Se está com sol ou está com chuva, não importa. Deus está na manifestação desse dia. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Graças te damos, ó Deus, pelo pão de cada dia. Graças te damos, ó Deus, porque temos liberdade no Brasil. Ainda temos e queremos ter para sempre liberdade para orar, para falar do amor de Deus, para cantar louvores e para viver uma vida de fé. Por isso, eu te peço que nenhum de nós agora se permita ser roubado na sua expectativa de uma grande manifestação de provisão do Senhor. Ó Deus, não é a angústia, não é a luta, não é a dificuldade que vai roubar da gente a certeza de que podemos dormir em paz. Porque o Senhor é conosco e esse dia vai ser dia de bênção. Nem sempre é o dia que a gente esperava. Nem sempre é o dia que a gente gostaria. Nem sempre as coisas fluem de um jeito agradável. Mas e daí? O que importa é a segurança do Senhor. O que importa é dormir com o Senhor e acordar com o Senhor. Porque no final do processo, se o Senhor está nesse processo, não pode dar errado. Não pode dar errado. Por isso nós vamos para o trabalho, nós vamos para a luta, nós vamos para a situação que temos que discutir com alguém que nos magoou. Nós vamos agora para os nossos desafios de escola, para o concurso público, nós vamos agora para o júri, nós vamos agora para o hospital para fazer o exame, para poder fazer qualquer situação, qualquer procedimento. Nós vamos agora para o júri, nós vamos agora para o júri, nós vamos agora para a luta que estiver à nossa frente. Mas nós vamos crendo que a gente tenha a paz do Senhor e a segurança do Senhor no dormir e no levantar, no viver do dia e no sono da noite. Pai amado, entregamos ao Senhor o nosso futuro e vamos viver o nosso presente pela fé e pela esperança do Deus vivo. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Querido, que bom estar com você, que bom falar com você e poder orar para que Deus nos abençoe. Eu creio que esse dia vai ser muito, muito legal, muito top. Sabe por quê? Porque independente do que estiver ao redor, você vai estar bem. E é por isso que nós estamos aqui todo dia no Bom Dia com oração. Começar a aquecer do dia ajuda demais, é ou não é? Bem, leia a sua Bíblia, ore, continue uma caminhada com Deus nesse dia. E eu quero te pedir para dar um like aí, se inscrever no canal e avisar para todo mundo. Avisam as 20 pessoas aí que vale a pena todos os dias, a partir das 6 da manhã, acompanhar a nossa oração, Bom Dia com oração. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até amanhã com mais um Bom Dia com oração. Fique com Deus! Fique com Deus!